Dali no gogó, Ilan! Dali, Ilan! Ilan ali, ó. Dali, Ilan ali, ó. Só na cabeça. É bala demais, homi. Ah, Ilan passando lá. Ganhou, pai! Ganhou, foi! Feito, foi! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou na mata! Falou! Que civa, pô! Era o treino da minha camada, pô! Abre aí, pô! Ganhou, ganhou na mata! Pera aí! Pera aí! Pera aí, pô! Caramba! E aí, Vieira! E aí, vamos pra cá, pera aí, senhor! Vem, vai dar um círculo pra na cabeça! Oxê! é bom olha se tem bala ainda acabou acabou tá gravando aí do campo você tá sem coleta e sem máscara é vocês dois aí que a minha acabou a bala E aí Rafael não consegui progredir não só que estamos balando aqui ó não mas não pega não tá nada tá não tá não tá não tá não tá não é aqui ó Dali-no gogoy lo Dali-no Ilalí ah Ilalí ah sona cabeça é bala demais ganhou pai ganhou foi perdeu foi e ae e ae é bom olha se tem bala ainda acabou acabou saia do campo você está sem coleta sem máscara é vocês dois aí que a minha acabou e Rafael não consegui progredir não estamos balançando não mas não pega não estamos tentando subir aqui é no fundo no roubo não é para cima é lá é é o cara só atingiu não não acerta é o cara não acerta o tiro em mim não a cabeça cheia e até a hora que eu tenho aqui eu estou baleado com força mas não estou com uma marca não tá nada tá não tá não tá não fica isso aqui hein olha eu passei aqui né não 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 não